Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém, nos laços da consanguinidade, sem justa razão de ser. Há aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada, a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e, às vezes, cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas, no íntimo, que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem um mínimo sinal de renovação para o bem. Não, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te, para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, com que partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos, sob a tua responsabilidade, enquanto na infância aterra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti